A origem da arma que foi usada num ataque a uma escola no interior da Bahia está sendo investigada pela polícia técnica. O caso ocorreu na cidade de Heliópolis, que fica a 300 quilômetros de Salvador. Camila Tícia está ao vivo com a gente e traz atualizações do caso. Camila, por favor, boa tarde. Oi, Tainá, muito boa tarde a você e a todos. Pois é, uma verdadeira tragédia, mas um caso de violência dentro da escola, desta vez quatro famílias de luto aí e uma cidade inteira consternada. Foi um crime que mobilizou todo o Estado aqui e hoje a polícia afirmou que as forças de segurança da Bahia estão investigando, sim, a arma utilizada, a origem, na verdade, né, desta arma utilizada nesse crime que aconteceu ontem à tarde no Colégio Municipal Dom Pedro I. Olha só o que aconteceu. Um adolescente dessa escola, ele entrou em uma sala de aula onde estava uma professora e nove alunos. Ele acabou matando três colegas e depois tirou a própria vida com essa arma. Essa situação aconteceu na zona rural da cidade de Heliópolis, que fica a cerca de 300 quilômetros aqui de Salvador. Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a arma utilizada foi recolhida pelo DPT e, além dessa arma, também aparelhos eletrônicos, como o celular, vão passar por perícia para poder apurar aí a motivação desse crime. Três testemunhas já foram ouvidas, inclusive o pai desse jovem, que disse não saber também a origem dessa arma. Depois dessa tragédia com quatro vítimas fatais, claro, a população ficou abalada. Por isso que equipes da polícia, também do Ministério Público e da Prefeitura da cidade elaboraram, na manhã de hoje, uma estratégia para acolher toda essa população com atendimento psicológico e também acompanhamento do Conselho Tutelar. O governo do Estado decretou o luto de três dias e o caso segue aí sendo investigado aqui no interior da Bahia. Eu volto com você.